Kim Kataguiri, fala aí, existe nova política? Todo mundo assistindo Kim Abre a Água, gente. Agora Kim Kataguiri bebendo água. Essa é a nova política. Muito obrigado. Você comou em mim, cara. O pessoal achou que era muito doido. Não existe nova política, não. Não existe, não existe. Isso é uma bobagem, gente. O que é nova política? Ah, eu faço nova política porque eu voto de acordo com as minhas ideias. Porra, nem do Senado de Atenas votava com as próprias ideias. O Senado de novo, muito velho, muito antigo, na verdade. Ah, não, é nova política porque eu não voto em troca de cargos. Porra, então quer dizer que, mano, Carlos Lacerda, Rui Barbosa, Ulisses, você é o especial novo que não vota por causa de cargos. Também tem lá de novo nisso. Ah, não, mas é porque o meu voto é de opinião. E a Jorge? Não tem que ter uma bobagem falar em nova política, gente. O que a gente faz é política, né? Uma vez lá, senta com o Freixo, senta com o Bolsonaro, senta com a professora Marcivânia, que é a comunista do Amapá, que preside a Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público, da qual eu faço parte. Sofro todas as manhãs lá com o Thiago Mitrô. E a gente conversa e gera o humor de ser chamado 15 vezes, se não fosse o nosso bom diálogo com o crescendo bem. E é isso, é política. E a gente é liberal, né? Liberal vem do liberalismo político. O liberalismo político é parte da premissa de que você dialoga com o outro que pensa ao contrário de você. E tem que fazer isso mesmo. Fica, ah, não, mas eu... Ai, querendo, que nojo, eu não vou falar aqui com o Paulo Pimenta, o Líder do Penebos. Então, você se elegeu pra quê? Ah, pra ficar aqui discursando, falando do meu posicionamento. Então, porra, vira locutor de rádio. Não precisa ser deputado pra ficar comentando política. Vai lá, pô. Então, não tem esse negócio de... Eu acho que isso é uma... A mesa pode discordar que não é uma besteira, não tem nada de novo. Aliás, sei lá, o autor mais novo que me influencia morreu há 200 anos. Não tem nada de novo nisso. Liberalismo antigo, pra cacete. Ah, nós estamos trazendo liberalismo no Brasil? Não estamos lá. Está aí há muito tempo já. A gente só está defendendo. A maneira de se defender. A gente está atualizando a linguagem e tal. Tipo, sei lá, o Roberto Campos não fazia meme, né? Mas... Ele já estava lá defendendo o tempo. Não tem nada de novo nisso. Acho que a gente precisa ter um pouco de consciência de... A gente... A nossa geração, assim, Y, Z, né? Que, tipo, ah, eu quero fazer um estágio e tal. Porque há três meses de CEO numa empresa, né? Nossa geração precisa ter um pouco mais de pé no chão. De achar ali... Ah, não. Tudo que foi feito no passado é um lixo. E eu estou começando tudo de novo. Isso é maravilhoso. Isso aí, né? É da... É da... É da prepotência que... Assim, não, gente. A gente não está inventando nenhum conceito novo. A gente está utilizando conceitos muito antigos. A gente está debatendo ideias muito antigas. E que são antigas justamente porque sobreviveram no livre mercado de ideias. Estão aí até hoje sendo debatidas e não foram refutadas. E a gente está debatendo, debatendo, debatendo. E implementando isso em outra política pública ou não em outra política pública. Entendem? Ah, mas... Credo, você conversa com o Bolsonaro. Credo, você conversa com o Freixo. Ele quer combater o crime com lanternas. Ele quer mesmo. E é isso? E eu discordo dele. Eu falo, Freixo, isso é ridículo. E ele fala, ah, eu acho... E eu acho que você que é bandido morto. E eu acho que você que é ridículo que você defende. E aí a gente fica no mundo, olha, é isso aí. E é do debate. E é da coisa pública. E aí, eventualmente, a gente chega no negócio mais ou menos. É o que eu estava falando para vocês. Até política de corporação, de interesse, de poder. Isso a gente precisa ter bastante claro. A gente pode deixar a política romântica o quanto a gente quiser. Não vai deixar de ser disputa de poder. Sempre foi disputa de poder. Sempre vai ser disputa de poder. Porque tanto o cara que é mal intencionado quer poder para roubar. Como o cara que é bem intencionado quer poder para a população fazer transformações. Então, está todo mundo... E ele, bem ou mal, está todo mundo disputando poder. Cada um com as suas razões. Cada um com o seu projeto. E é isso que a gente faz. E não tem nada de novo nisso. E isso é absolutamente legítimo. E como você tem no exemplo do começo, na primeira vez que eu falei. Agora, no relatório da MP da Liberdade Econômica. Tinha lá... O Jerônimo estava querendo o relatório. O relator estava querendo liberar para todos os supermercados vendendo remédio. Aí vem as farmácias. Aí vem o farmacêutico. Ele falou, então vamos fazer assim. Pode vender remédio, mas tem que comprar o farmacêutico. É 100% que a gente acredita? Não, não é. Para a gente vendia lá sem farmacêutico. É liberal, é. Eu estou lá comprando. Eu compro se eu quiser. Se eu quiser comprar remédio lá para, sei lá, passar mal. Eu compro remédio para passar mal. Eu compro é meu. O dinheiro é meu. Eu pago. Abraço. Não estou fazendo mal para ninguém. Mas, na realidade política, você precisa fazer o que é possível, o que dá, o ótimo inimigo do bom. Aí você precisa chegar nisso aí. Ah, puta, estou muito triste porque tiraram a capitalização. Pessoalmente, estou muito triste de tirar a capitalização. Mas é o que precisava ter sido feito para aprovar a reforma. E a gente vai debater o compromisso dos vícios. Na política importa bastante. Se você não tem palavra em política, você não vai longe. Você vai, sim. O interesse é de esquerda, de direita, de diagonal. Você não tem palavra. A palavra é o seu maior fiador na política, é a sua maior base na política. Você pode ser de qualquer aspecto político. Se você não tiver palavra, você não sobrevive. Pode chegar muito alto, mas você vai cair também muito alto. Perdi meu raciocínio. Da capitalização. E aí tem o compromisso da gente debater nos eventos que vem. Compromisso dos líderes, compromisso do presidente da Câmara. Ah, mas o que é a articulação? A articulação é você pagar uma mala de dinheiro. Não, eu nunca tenho uma mala de dinheiro com a professora Marcivânia. Aliás, eu adoro a professora Marcivânia. Ela é uma comunista adorável. Não tem nenhum problema. Ela é desse tamanhozinho, a professora Marcivânia, assim fofinha. Adoro ela. Tomo café com ela toda quarta de manhã, quando tem a comissão de trabalho. E falo, a professora Marcivânia, o que é a articulação? A gente não é a professora Marcivânia, como eu tenho chegado nos últimos cinco meses, obstruindo o mesmo projeto sempre. Professor, fazer com que você não possa cobrar com o velho artístico não é razoável. Se um artista não toca de graça, né? Vamos tirar esse projeto da pauta de novo, pela 56ª lei, para a gente poder botar o resto que importa. Ah, pode, tá bem, Kim. Não discordo, segundo a vista, mas para a gente caminhar com a pauta, né? Melhor que a gente destruir. Isso é a articulação. É isso. E isso não vem nada de novo. O diálogo, a articulação, a construção, a disputa pelo poder, o liberalismo, o socialismo, o socialismo, a democracia, não vem nada de novo, vem nada disso. O que a gente faz é política pura. E se a gente não tivesse disposto a fazer política, a gente não estava aqui. E quem não está disposto a fazer política, está no lugar errado, tem que estar pegando em arma e fazendo revolução. É isso. Muito obrigado. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.